Bom passo, agora vai mano, vamos tirar o meu gol, ó, isso garoto, agora sim, agora sim, agora sim Fala, e aí filhos e minhas mãos do time Kik Fala, estamos aqui em mais um vídeo de Free Evolution Soccer 2018 Com a nossa série aqui de Roma Estrelato, se você não tá inscrito no canal, já tá vacilando né mano, já tá vacilando Porque se não se inscreve mano, como é que você vai receber os vídeos? Se inscreve aí, clica no sininho também aí No cantinho aí pra você receber todos os vídeos às 9 da manhã, todo dia que 9 horas da manhã tem vídeo É só chegar no canal que tem vídeo mano, ou é Roma Estrelato, ou é Master Liga, muito obrigado pelos likes que vocês estão deixando aí Médio de likes, altíssima, vocês estão curtindo muitos episódios aí, e vocês falaram, mano, tá na hora de trocar essa chuteira vermelha aí mano Eu vou colocar então, eu não posso usar outra, grisada, tá né mano, a gente tá usando da Nike aqui, porque a gente é patroçado pela Nike aqui no Milan Então a gente tem algumas opções aqui mano, eu vou usar do Ney hoje, ah não, do Ney já usei muito velho Vamos usar essa chuteira muito baixa, vamos usar a hipernal, vamos usar essa aqui, classiqueira mesmo Magista aqui, e é o seguinte né mano, por enquanto a gente tá desse jeito aqui, quando a gente for pro outro time A gente vai mudar um pouquinho, é o cabelo, vai mudar um pouquinho a barba aí, vamos, enfim Dar uma renovada no visual, por enquanto a gente vai ficar assim, vai combinar essa chuteira dourada com o nosso cabelo dourado E vamos ver aí, até onde a gente vai conseguir chegar aqui, vamos ver quantos títulos a gente consegue trazer pelo Milan Que é basicamente, deixar o Milan bem aqui, tá em primeira ali, mas tá muito difícil esse campeonato A gente subiu ali na classificação de gols, então vamos lá pros jogos de hoje Tem Champions League, já sabe né, vamos tentar deixar o Milan já nas oitavas E ali tá o quarteto, quase o quarteto né, o Tiarana Guller tá descansando Deixa eu mostrar pra vocês como é que estão os over aqui, o Donnarum 87, jogando muito Donnarumma E apenas 22 anos aí, Kessy também, 25 anos, 86 de over Tava com 87 ele né mano, eu não sei, ou não Romagnoli também, monstro, 26 anos ó, jogando demais Enfim, André Silva, 26 anos, cabeçada, finalização boa Suso tá caindo um pouquinho já, mas enfim, o time do Milan precisa dar uma renovada Volantes são bons, são novos Tiarana Guller, 84, meia atacante, mas tem jogador de ponta esquerda, porque não tem meia atacante aqui Enfim, é isso aí, vamos que vamos Vamos que vamos aí, San Siro, vocês já sabem né, nem precisa falar né A frase que eu vou falar agora, vocês já sabem O cara é o rei, o cara é o rei de San Siro e isso nunca vai mudar mano Clube que a gente esteja, a gente vai continuar sendo rei de San Siro né Ó André Silva, já ajeitou, vamos bater pro gol Quem sabe a gente ganha o escanteio, é, ganhamos, sei lá o que foi isso aí Vamos parar aqui, que pode começar esse episódio bem já hein Ó, pode começar esse episódio bem, eu tô aqui de cabeça, mas foi na mão do goleiro aí Essa falta aqui não é muito boa não hein Tem que tomar cuidado pra não tomar o gol, vai partir esse Alex aí, cobrança chutou em cima da gente ali O André Silva ganhou ainda, isso garoto, ó, tiramos dois, vai bater pro gol Cê tá maluco, olha a direita aí velho Quando a gente consegue dar essa tiradinha aí, geralmente é gol, geralmente é gol Geralmente é gol Quando o André Silva ganhou, eu falei mano, só toca na frente mano A gente leva pro fundo, ó, dessa tiradinha ganhamos no meio, de direita Foi uma paulada mano, que paulada ali Assistência do André Silva E a saudade, quanto mais gol a gente faz com o André Silva, mais vai dar saudade Mano, você deixa o cara girar, já era É simples, é simples, é sempre gol, é um esquema velho Olha na zaga dessa vacilada mano, é, já era, ó, tocou Quando o cara toca, o cara torna e gira, já era mano É muito engraçado isso, você sabe o que vai acontecer, o goleiro sabe, todo mundo sabe, mas é gol Pode ser nóia, pode ser cinco goleiros no gol É o mesmo esquema sempre cara Vamos, vamos, na velocidade moleque Vamos levando Olha o toque E eu bati com curva mano, ele não chutou com curva, chutou reto Isso, André Silva Seguramos Olha o toque no meio, vamos filho Chutou pro gol A bola vai sobrando ainda Ah mano, meu amor de Deus cara Olha o juiz acabou no ataque Mano, o juiz caseiríssimo Roubando na cara de pau Olha esse campeonato como é que tá cara Dois empates a que a gente teve e Se liga Tá difícil cara Primeiro jogo, o primeiro time ali é o Calcio, 21 É, a gente tem que deixar o Milan pelo menos com uns quatro pontos aí na frente, cinco Porque senão vai ser difícil o Milan ganhar sem a gente também, né Vamos lá, é contra a Fiorentina Vamos ver se a gente consegue vencer aqui Vencendo a Fiorentina A gente assume a liderança novamente eu acho, hein Vamos lá Ó, na frente Isso, André Silva Ah, meu Deus, na hora de chutar, a gente chutou a bola É deles Não, agora Olha esse juiz, mano Deu esse canteio Então vamos lá, Thiago Nogu Os caras que até escanteiam Vamos fazer gol de cabeça então O goleirão saiu Bom passo, Thiago Nogu Bom passo Ó, André Silva voltou Pegadinha Ah, não, velho Pra que dar esse carrinho, cara Pra chutar igual homem Olha o passo Olha, olha Isso, na frente, cara Cortando Meu Deus O cara pôs a mão na bola O cara fez a mão na bola, velho Ele não tem mão nesse jogo O cara deu o carrinho Tirou a bola com a mão Que coisa ridícula, velho Era pra ser pênalti Os caras tem que pôr mão aqui nesse jogo, velho Tentou um passo Bom passo, André Silva Olha, nossa senhora Já tiramos um Meu Deus Outro Mas aí não vem ninguém A bola sobrou na gente ainda Vamos tentar bater pro gol A bola vem sobrou na Ai, caraca Esse jogo é muito engraçado Aperta o cara Acho que o cara não chuta agora Não consigo muito entender Quando você precisa fazer gol Você joga no defensivo Não, isso aí eu não vou entender nunca Esse é um erro Que os caras precisam corrigir muito Precisa fazer gol Tá 0x0 E os dois times ficam no defensivo Parece que o empate é importante pra eles Bom, a gente atingiu A última habilidade aqui Passa aéreo baixo Mano, eu vou focar 100% em chute E velocidade, cara Eu não tô nem aí A gente vai focar 100% nessas duas coisas Precisa melhorar muito chute E precisa melhorar também a nossa velocidade Físico e resistência ali tá bom, eu acho Dribl a gente já tem bastante Então eu vou colocar um pouco mais de resistência aqui E é isso aí Vamos tentar melhorar aí a nossa finalização Vamos lá, Champions de novo aqui Mais um jogo Vamos lá, cara Eu acho que a gente tá Eu acho Depois eu vou mostrar pra vocês Mas eu acho que a gente é artilheiro É Champions Eu acho Pelo menos de assistência A gente tem bastante assistência aqui na Champions League já De novo inicial do passe Levantou a cabeça e abriu a jogada Lá na direita Boa, boa, boa Aqui tá faltando a velocidade Arrancada Vai fazer o gol Boa, moleque Olha só Olha só A premuração tá tudo errado aqui Olha os caras trabalhando com a premuração Boa, mano Olha, só colocar um pouquinho lá de velocidade Fico levando É aí que a gente pegou na correria já, né O zagueirão quase chegou Enchemos o pé sem chance 1x0 A gente passou o toque Eita, Laiá torcendo em brinco A gente, inclusive Rolou um raio-x até Mano, olha esse goleiro aí A gente não tem que reservar não, cara Não pode poupar A bola com a perna A zaga melhor que esse goleiro aí Olha aí Um lance, velho Olha aí Ah, não dá, né, mano Tudo bem que é difícil essa bola Mas pelo amor de Deus também, né Olha esse toque de calcanhar A bola no Suso Voltou de primeira Quase, hein Vamos lá, Thiago Nuglutar Ah, tem que sair mais um gol aí, hein, mano Vamos lá Ó, 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 ó Só vai, mano Não, cheguei, 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 mano Cheguei, cheguei 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 Essa aí não dava, né, mano É aquele gol que a gente faz escanteio Que não tem como, né, mano O Thiago Nuglutar Vim aqui Acho que é umas 30 assistências E 30 gols de cabeça Por temporada Isso, que bola Olha o Thiago Nuglutar no meio Cruzamento rasteiro André Silva Está encerrado o primeiro tempo do jogo Faltam só 45 minutos Isso, nem vencer, velho Nem vencer que toma, hein Ó, não vencer que toma Nossa senhora Falta Mano, o juiz não dá falta não, cara É simples Só se quebrar a perna Já tiramos, velho Vamos, André Silva É você É você Tocou pra trás Ai, Suso Oh, no trio aí A saudade é grande Meu Deus do céu, velho Tá chegando Tá chegando o fim disso aqui, mano Eu espero que venha outro trio Outro quarteto Seguramos, giramos O cara não veio Cruzamento é sempre, mano André Silva ajeitou Suso bateu Boa, foi desviado ali ainda Vamos, André Silva Na frente Isso, garoto Isso, garoto Olha o toque Gol E o moleque se especializou, mano Se especializou Me fazer Arromar O cara foi tocar André Silva Não foi corrido Ele foi na frente Ó, nem Ó, passou um pouquinho Da área Escolheu o canto Caixa Escolheu o canto Caixa, mano O goleiro não consegue chegar, velho Olha aí, ó Tomou, hein Vixe, mano Nem três Nem três e quatro Tocou na André Silva Ajeitou Pegar de primeira Boa Na Champions League A nossa parte tá feita, mano Já deixamos o Mila Nas oitavas Três gols aqui Nem vai pegar a bola aí No final do jogo Porque, mano É mais importante Comemorar com os nossos brothers Eu já avisei pra eles Que a gente vai sair do clube Que a gente vai buscar Outros Outros objetivos Os caras já estão cientes Então Ajudamos aí, mano Já ajudamos o clube A conseguir aí O que a gente almejava No começo Vamos lá, hein Sancirão aqui E, mano Lotadaço Por quê? Por quê contra a Lázio, né O classiqueiro aqui E tá chovendo, mano Tá chovendo pra caramba Vamos tentar ver Esse Internacional What? Lázio, filho Olha só, cara Essa na raça é original, hein O cara tá falando merda, hein, mano É, eu acho que ele falou do estádio, né Eu vacilei É o estádio do Sancir Que é do Milan E ainda é Internacional Só se for isso É, agora ele falou o Lázio Isso Ó Ó, 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 ó Isso O garoto O goleirão pegou É isso aí, mano Essa temporada É focar em chute e velocidade Coisas que a gente precisa melhorar Vamos lá, Thiago no Globo Começar esse jogo bem Com o gol de cabeça Quem sabe Bateu no zagueiro ali Quase, mano Olha, não Entrou por um milímetro essa bola Espetáculo de lançamento, hein Olha, bola Tocando em baixo Ó, ó, ó Isso Ó o toque pra trás André Silva Tirou Meu Deus Que golaço Está aberto pra cá Eu achei que o André Silva Ia chutava pro gol Mas não, mano Isso aí tem que abraçar, né Tem que apontar Thiago no Globo O André Silva Isso aqui se chama Parceria Olha o cara apontando o dedo Olha o cara apontando o dedo Esse aqui é o melhor do mundo, velho O melhor jogador do mundo Pô, na hora que ele deu a puxada Eu falei Mano, toquei Chuta pro gol Ele tocou pra gente Dominando de esquerda Batendo de direita É muita qualidade, né, mano Pela lateral E ele recebe em boa posição na ponta O Zanet Carvalho também Que golaço Mas aí o cara sozinho Absolutamente Sozinho Felipe Anderson Chegou o gol Eu não fui forminha Toquei o André Silva Olha, na hora que ele tirou Se ele desce o calcanharzinho ali Já era, mano Ia ficar sozinho Pra fazer o gol Tem um maluco gigante Aqui do nosso lado Mas A gente é especialista de cabeça Isso Ó, jovem Isso, garoto Ó Embaixo de novo Ó No meio Isso No meio Ó, no gol Ah, meu Deus Quase Chegou alguém ali, velho Nossa, que jogada linda, mano Isso Ó Isso, garoto Deixa o André Silva Vai pra área, André Silva Vai pra área, André Silva Só faz o gol Ó, uma batida ainda Sobrou Vamos, aperta Mano do céu Esse goleiro joga muito, velho Deixa aqui que a gente resolve, André Silva Só vai para fazer o gol, velho Acabou a primeira parte do jogo Mais a distância Boa bola Não tira no gol Tira no gol Só voltar Isso, garoto Segurando Puxar Duas vezes Ai, tira no gol Não, cara Meu Deus, velho Não atrapalha, mano Bom passe Agora vai, mano Vamos, tira no gol Ó Ó Isso, garoto Agora sim Agora sim Agora sim, rapaz É assim, garoto É assim, mano Chega aí, chega aí É assim, velho E esse foi para esfriar Que golaço, mano Deu a quebrada Puxou, tocou na frente Ó Só aquela quebrada Nossa O zagueiro Coitado, velho Pô, dá um pouquinho De dó do zagueiro Olha o zagueiro Nossa Deve ter machucado Umas duas costelas Eu acho Olha os caras vacilando De novo Aí vacilou, velho Vem goleirão Aí já era Aí já era, mano Aqui no perde Aqui no perde É hat trick Atrás de hat trick Meu Deus do céu O moleque Tá O episódio passado A gente ficou devendo Um pouco de gols Ó Tocou, velho Já era, velho Tocou errado Saímos na velocidade Pode correr atrás Pode correr Pode correr, velho Aí não tem como Mereceram o castigo Mano, os caras Tão pegando demais A gente pega na bola É carrinho Pegou na bola É tome Não estão nem aí, velho E eu vou bater Vamos tentar o knock shot De novo, grisada Vamos ver Vou colocar um pouquinho Mais pra cá Ah Você viu o efeito Que a bola pegou Eu tenho que mirar Mais no gol A próxima Eu vou mirar mais no gol Vamos ver Nossa É o uniforme, velho Ele tá parecendo um Olha só Parece que a gente tá ligando Na várzea, mano Isso aqui sim é raça, filho Isso aqui é raça, jovem Isso aqui é raça Olha o toque na frente Foi o André Silva Voltou Seguramos Olha o toque de calcanhar Foi o André Silva Joga lindo demais Esse Milan, mano Olha o toque de cabelo Meu Deus Tira essa bola daí Isso Voltou muito Voltou pra ajudar O André Silva Aqui é nóis, mano Finalizou já esse jogo Se vier ser que vai tomar Eu disse que se vier ser Que vai tomar, cara Ai, cara Acabou batendo no meio da rua No meio da rua Você tá louco, mano Joga muito, velho Joga fácil demais Mais uma vitória São da Lazio Um hat-trick Você tá maluco Os caras caem Os caras não acreditam Você tá falando Não dá, velho Chega, chega Não dá, não dá A partir do que você gostaria De destacar Mais uma vez Olha aí Os caras comemorando Cumprimentando a gente Ó, batendo palma Aplaudindo Mais um hat-trick Quantos hat-trickers Olha que a carreira já fez Quantos? Olha a marra Olha a marra, velho Acho que já fez uns 15 No mínimo, né, velho? Bom, vamos lá, cruzada Spaw está em ótima fase Está, é? Então vamos ver Então vamos ver Se está em ótima fase Ótima fase mesmo O quarteto ali na frente A SBC contra o Spaw aqui Série A Vamos ver se os caras Aguentam o Milan Vamos nessa, hein Jogando aqui no San Siro A nossa casa Essa é a nossa primeira casa, mano Essa aqui vai dar saudades Enfim Vamos lá, hein Ó o André Silva Cadê o André Silva aqui? Sempre procuro ele Se ele tocar, é gol Nossa senhora Não tem que nem fazer Cheguei, cheguei Vamos em casa hoje Bater aquela feijada Quando ele tocou, é gol Ele tocou A gente vai achar que ele é gol O homem não sabia nem fazer, cara Olha só Olha só Olha lá Olha a narração Quando ele pegou na bola Ele já sabia que ia ser gol É tão bom, cara Quando a bola veio Já era gol, cara O goleiro já sabia já, velho É um bagulho premeditado Vamos lá Vamos levar e bater de direita Ih, o goleirão pegou É Deixa eu pegar de esquerda Que você vai ver Isso aqui Também era com o Suza Aqui pela ponta André Silva aí Puxando a marcação Vamos levando, levando Tem que ir pra área, velho Tem que ir pra área Senão fica difícil, cara Cruzamento, Tiarano Ah, né E aí, Tiarano Eu queria fazer de letra Aí também já tá zoando, né Será que ligou Que todo mundo achava Que ia entrar Olha a bola Não deixa ficar dominar, não Boa, Dona Roma Dona Roma tá ficando Tá ficando esperto já Olha, os caras querem bater Sempre pro curvo ali no canto, velho Os caras tão me tirando O toque André Silva Isso, André Silva Lindo, velho Já levamos na velocidade Porque o cara já não chega O cruzamento André Silva tentou chegar Quase o cara ia fazer Um gol contra ali Nossa senhora Pra onde você foi, jovem Ó, ó André Silva Ó o toque na frente Tiarano gol Aí era pro Tiarano gol bater, mano É, uma brilha embaixo No Tiarano gol Olha a Tiarano gol Isso, filho Ó o toque atrás Meu Deus A bola saiu no Tiarano gol Ele foi tentando fazer Um raio-x, mano Foi empurrando Todos os jogadores Aí a bola foi Espremida, cara Coisa ridícula Boa, vamos levando Puxou a marcação Nossa senhora Aleluia, juiz Quase quebramos Pisamos em cima da bola Olha só esses caras, velho Olha só Pisamos em cima da bola Saiamos tropeçando Engraçado E aqui é a gente Pra bater a falta, hein Ixi, aqui Agora não vou foda Essa aqui é minha Essa aqui é minha Porque essa aqui é caixa Olha a batida A bola sobrou ali Puxa, mano Ó, cruzamento Cruzamento Vamos que é assim Ó, voltou Ó, ó, ó Suzo Meu Ô, Suzo Jogou bem Mas se você tocasse Esse é melhor Nossa, cara De uma biker E um voleio Ainda bem que o Noronha Pegou Fechou Aí, cadê a sequência Do Spall Foi um golzinho No primeiro tempo Mas foi gol, cara E foi um rolaço Vamos lá, então Contra a Samp Contra a Samp Samp Dória Samp Dória Sempre joga assim Contra a Samp Vai dar saudade também Dos adversários Que a gente tem enfrentado Né, mano Os adversários italianos Mas vai ser uma boa variada Também Pra onde for Se for campeonato inglês Se for francês Se for espanhol Vai ser bacana Porque vão ter outros times Outros desafios Enfim Novos estádios também, né Ó o lançamento Com o André Silva Vamos, André Silva O goleirão saia Nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha essa dupla Essa dupla aqui Cruzada Já não tem falha Essa não dava Pra perder É um quadro É um goleiro É um quadro É uma dupla É muito bom É muito bom A torcida do Mila, velho Nossa senhora O cara ajeitou Olha a visão Por cima, velho A torcida passou Dominou O goleiro chegou Tem como, velho Aí tá Aí Aí é um problema Aqui precisa ser dirigido A gente faz gol E tem uma gol em seguida O Zapata É um burraço É um gol bem parecido O cara tocou Passou Ó, tocou Passou Ninguém foi atrás do cara E aí o Dona Luma Tô vendido Um lance Um a um Já caímos levantando Já caímos levantando É bom Ó, ó Ah, mano A boca é um pouquinho mais Mano, não sei se conseguisse ali Boa Ah, André Silva Esse foi Deu uma de cavani aí, mano Vamos tocar a bola, né, mano Olha a bola atirando o gol Olha o toque Olha, se voltasse por cima Olha o passe no André Silva Vamos, André Silva Ah, não, mano Olha a bola Vai vindo aí no toque Nossa, quase quebrou o pescoço ali, velho De cabeça ali É difícil, velho Ah Tô em cobrir a cabeça Ah Sabata Que colasso Aí complica, hein, mano Dois gol do Sabata Mesmo esquerdo O cara toca Passa Toca, passa O cara sozinho O céu do Naruma Mal Duas vezes Eu nem lembro Na boa Não lembro Quer dizer Não lembro Não tenho certeza Mas faz tempo Que a gente não perde É isso aí, gurizada Perdemos Perdemos Olha, faz tempo Fazia tempo, né, cara Dois erros ali Nossa, não dá, né, cara Olha o campeonato Como é que tá disputado Olha só A Juve tomou 6 gols A gente tomou 7 20 e 20 gols ali feitos E 28, 28 e 27 Tá bem disputado, velho Na verdade, o italiano aqui Sempre disputado, né Bom, então é isso aí, gurizada Finalizando então esse episódio A gente chegou aí até Basicamente aqui No próximo episódio Tem o Liverpool Tem mais alguns jogos E já entra em dezembro aí Tá chegando já Ó, ó, ó Ó que tá chegando aqui Mundial de clubes Fiquem ligados então Que no próximo episódio aí Provavelmente daqui a um ou dois episódios A gente chega no Mundial de clubes E depois A gente vai aguardar Só o melhor do mundo aqui em janeiro E vai lá Vamos aguardar E vamos ver se a gente vai conseguir Ser o melhor jogador do mundo E se transferir pro nosso novo clube, hein Acho que mais uns 3 episódios aí A gente já chega nisso daí Enquanto isso A gente vai jogar no máximo Que a gente pode aqui no Milan Pra tentar ganhar tudo E tentar fazer o melhor possível aqui Nesse clube Que nos deu Tudo, né, velho Deu tudo, né, velho Muito obrigado por tudo Abração Fui Life is good Tchau Obrigado.